Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco para meditar a Palavra a nossa irmã Claudete. Mas antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Adquirindo uma de nossas cartelas, você concorrerá ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Vai aparecer na nossa tela o telefone do WhatsApp da nossa paróquia. Você pode entrar em contato através deste número e adquirir uma de nossas cartelas. Deus te abençoe pela sua generosidade. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, que alegria estarmos aqui no programa Palavra de Deus Meditada. Que a palavra de hoje possa adentrar o seu coração e que você possa sentir o desejo de transformar a sua vida através da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua palavra em Atos capítulo 5, do versículo 27 ao 33, que nos fala assim. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Não obstante isso, tem desenchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus levou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje é um momento de reflexão para mim, para você, que vem passar muitos capítulos, digamos assim, de atos dos apóstolos, aonde os discípulos recebem o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vem sobre eles e eles começam então a proclamar que Jesus está vivo e que Jesus ressuscitou. E após muitos milagres, após muitas vezes estarem indo até a sinagoga, falando isso para as pessoas, os discípulos também começaram a ser perseguidos, como Jesus fez. E aqui a gente vê o relato, aonde os discípulos foram interrogados uma vez e foram, como se diz assim, uma ordem foi dada a eles, que não queriam mais que eles falassem o nome de Jesus. Mas eles, cheios do Espírito Santo, continuaram a sua missão. Então eles foram chamados novamente. E o que acontece? Quando eles pediram, nós já te falamos que nós não queremos que você fale o nome de Jesus. Mas Pedro e os apóstolos falam algo importantíssimo para hoje, para este ano de 2023, para o ano que nós estamos, para o dia que nós estamos, para o tempo que nós estamos. E eu quero partilhar isso com você hoje, que é essa palavra. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós estamos no ano de 2023 e nós estamos vendo, vivendo, tudo o que o mundo está querendo colocar no meu e no seu coração. O mundo hoje, ele tenta calar Deus, calar a palavra de Deus, calar Jesus Cristo, calar os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus veio fazer nessa terra, trazendo uma cultura de morte, trazendo uma cultura, uma educação, pessoas que estão como se envolvidas com as coisas que não são de Deus, estão trazendo para as nossas crianças, para as nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, essa cultura onde Deus não precisa estar. É muito importante isso para nós católicos. É muito importante isso para nós cristãos. Entender que Deus, sim, tem um projeto, um projeto de vida, um projeto de amor, um projeto de salvação, um projeto de céu para mim e para você. Nós somos filhos amados de Deus, que nós viemos do Senhor e Deus quer que eu e você voltamos a Ele. Só que no meio do caminho onde nós estamos vivendo hoje, nós temos que olhar para tudo isso que nos envolve. Olhar para a nossa vida, olhar para a política, olhar para a educação, olhar para os nossos governantes, olhar para as pessoas que nós convivemos. aonde essas pessoas estão nos levando? A sociedade em que eu vivo, as coisas que eu estou aprendendo, as coisas que eu estou lendo, os filmes que eu estou assistindo, as músicas que eu estou escutando. Qual é o tipo de palavra que está fazendo a diferença na minha vida? É a palavra do mundo? É o que o mundo quer? É os desejos do mundo? É o que o mundo está querendo impor a mim e a você? Ou eu, como cristão, busco conhecer a palavra de Deus para poder dizer não? Não a isso, não aquilo. Por quê? Porque Deus não quer. E esses não são os ensinamentos do Senhor, sabe? Nós precisamos tomar essa atitude de verdadeiros cristãos, precisamos ter essa atitude de homens e mulheres que buscamos aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a finalidade, conhecer aquilo que Deus tem para nós, sabe? Nós não podemos achar, eu e você como leigos, que isso só o padre, só o bispo, só o papa tem a obrigação, só as irmãs, não. Nós, como povo batizados do Senhor, nós somos convidados, nós que vivemos toda a Semana Santa, nós que acreditamos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Nós precisamos tomar uma atitude de cristãos, assim como os discípulos. Os discípulos foram aqueles homens que tiveram a coragem de dizer não ao mundo e sim a Deus. E a nossa geração, meus irmãos, nós precisamos levantar, levantar uma geração, uma geração que se levanta conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do mundo. Sabe? O que dentro da sua casa você tem colocado? Quais são os filmes, quais são as novelas, quais são as conversas, o diálogo que você tem colocado? Você tem tido tempo para pegar a palavra de Deus e falar de Deus para os seus filhos? De falar de Deus para a sua família? Você tem tido tempo de assistir um filme de Deus? De ler um livro de Deus? De fazer algo que vai fazer com que você fique uma pessoa, um homem, uma mulher, culta na palavra de Deus? A igreja católica tem o catecismo, ela tem livros de santos, ela tem tantas coisas que nos ensinam a dar continuidade à Bíblia. Então, essa semana que nós estamos vendo os atos dos apóstolos, o agir do Espírito Santo, na vida deles, nós precisamos desejar isso também. Nós precisamos desejar esse Espírito Santo que é dado todo aquele que testemunha o Senhor. Olha que interessante esse versículo que vai falar. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Eu convido você a desejar isso, obedecer a Deus, obedecer a vontade de Deus. Sabe? Quando nós obedecemos, nós não erramos. Quando nós obedecemos, nós temos a certeza de que nós estamos indo rumo aos céus. A obediência, a obediência à palavra, a obediência ao Espírito Santo, a obediência a Deus. É isso que Deus está querendo de nós, para que eu e você façamos parte dessa nova geração, uma geração que busca o Senhor. Eu quero convidar você a nós rezarmos, pedindo para o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo sobre a minha inteligência. Vem Espírito Santo sobre o meu ser. Vem Espírito Santo sobre as minhas dificuldades de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. E assim, Senhor, eu não sei o que Deus tem para mim, o que Deus quer para mim. Que nesse dia, você possa, na sua oração, pedir isso ao Senhor. E desejar, buscar, conhecer melhor a palavra de Deus. Para que nada neste mundo te engane. O mundo tenta nos enganar. O mundo tenta nos manipular. Mas só não é enganado e manipulado aquele que se deixa conduzir pela palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O mundo tenta nos enganar.